Essa pessoa pra cá... E aí? Ah! E aí? Surpresinha! Me passou a perna, hein? Ó, a gente é combinado de fazer essa live amanhã. Você assistiu? Você viu, Dona Thaís? Você viu essa cena? Vi! O tão esperado! Gostei! E aí, povo? Gostei, você! Eu curti bastante! Você viu, o povo tá maluco. Você vê cada coisa que o pessoal escreveu aqui que tava torcendo, que tava acompanhando. Ó, mais luz, mais luz. Não tô te ouvindo, tá? Eu vi! Fala mais alto aí, mulher! Tá tímida? Tô falando alto, porque... Ué, não sei. Agora tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tô. Como é que foi essa cena? Conta aí como é que foi gravar essa cena. Ah, a gente pode falar os bastidores? Que você ficou de perna bem. Pode, que deve! Estou todo borrado de maquiagem branca. Se vocês repararem no final da cena, depois do primeiro beijo, eu estou o quê? Parecendo um palhaço, porque tem uma certa maquiagem mais clara do que o tom da minha pele, dessa certa pessoa que vos fala aqui. É verdade isso. Isso o SBT não mostra. Mas e aí, Tatá, você gostou? Gostou da... Tem que agradecer o Mena, né? O Guedes. A galera que fez a cena com o PC. Tem que agradecer a todo mundo. Mena, todo mundo. Quando que a gente gravou? Faz um tempo já, né? Uns dois meses. Por aí, dona Melchior. Por aí. O que mais? O que você espera agora desse casalzão aí? O que vai vir pela frente? Ou não vai vir nada? Vai ter muita treta. Isso eu sei. Isso eu já posso adiantar. É, eu vou te falar uma coisa, então. Aqui, ó. Estou com o meu cão de guarda aqui para você, ó. Ah, bonitinho! Para você ficar esperta. Porque, ó, quem está de olho em você, ó. Está morrendo de ciúmes aqui, ó. Você viu a cena, Frederico? Ele assistiu. Está cabisbaixo aqui. Está com ciúme. Está, total. Não tem como ele não ficar. Isso aí, tatazinha. Eu te trapacei de surpresa porque você me trapaceou. Eu te trapaceei? Como? Essa live era para ser amanhã. Não, tinha uma livezinha hoje aqui, sem querer. Meia esperada, meia surpresa. Você está ligada, hein? Espera para ver se você está esperta. Estou esperta. Estou bem esperta. Fechado. Então, vamos gravar amanhã. A gente se fala amanhã com calma e bate um papo também com o pessoal. Está bom. Fechado. Valeu, Tatá, por toda a parceria. Amizade. E é sempre um prazer. Obrigada por tudo. Obrigado por estar junto aí sempre. Obrigado por tudo. Beijo. Beijo, dona Milky, ó. Beijo. Beijo, tchau, tá?